Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Cedney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos e é com extremo prazer que a gente vai trabalhar hoje a concordância verbal. E como eu já disse a vocês, aqui o camarada vai na ferida. O pior avaliador não é aquele que só trabalha com concurso público a vida inteira, é aquele que antes de trabalhar com concurso público foi professor de escolas fundamentais. É exatamente isso, ter o professor no ensino fundamental, porque ele vai diretamente na ferida. Pois a lacuna que você tem hoje, a deficiência que você tem hoje aos 30, aos 40 anos, você não adquiriu agora, você adquiriu quando era criança, quando era adolescente. Então o avaliador ele sabe, é por isso que ele brinca com essas frases grandes. Se você já fez um módulo de redação, você já deve ter escutado do teu professor para não produzir períodos longos nem inversões. Aí pensa comigo, vamos pensar, é errado produzir um período longo? Claro que não é. Quem já fez faculdade sabe que ao ler um autor que produz períodos longos você reproduz períodos longos. Ao ler um autor que produz períodos curtos, você reproduz períodos curtos. Mas nós estamos falando, por exemplo, da redação do concurso público. E quando você produz períodos longos, você fica fadado a erros gramaticais. Dois no caso. O primeiro de concordância, porque o núcleo do teu sujeito pode ficar muito distante do teu verbo. E aí você pode cometer o erro de concordância. Segundo erro, o erro de pontuação. O sujeito pode ficar muito grande. Você pode sentir aquela falta, aquela necessidade de dar uma respirada. Ufa! Aí está com a vírgula ali. E vai acabar separando, por exemplo, um sujeito do verbo. E vírgula é processo sintático. E não pausa de respiração. Inversão está errada? Inversão? Não, não está. Grandes escritores da nossa literatura produzem maravilhosos textos repletos de inversão. O nosso próprio hino nacional é repleto de inversões, que em figuras de linguagem nós chamamos de hipérbatos. Agora, quando você produz um texto, se você produz invertido, você dificulta a compreensão de quem está lendo. É por isso que o teu professor de redação pede para você produzir períodos curtos e sempre na ordem direta. Por que período curto? Porque evita o erro de concordância e o erro de pontuação. Por que na ordem direta? Porque facilita a compreensão. O que é a ordem direta? É o sistema SVC. Sujeito, verbo e complemento. Agora, facilita por quê? Porque, na verdade, nós, falantes comuns da língua portuguesa, é que inventamos essa estrutura. Não foi o Bechara, nem o Celso Cunha, nem o Rocha Lima. Por exemplo, qualquer falante de língua portuguesa, seja aqui no Brasil, em Portugal, na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Arco Verde, o cara, quando começa a bolbuciar, ele não sabe nem flexionar o verbo direito ainda e ele produz na ordem direta, dizendo assim, ó, eu sabo isso. É assim que a criança faz. Agora, quando começa a aprender um pouco mais da nossa amada Flor do Lácio, a nossa língua portuguesa, o que que qualquer pessoa começa a fazer? Começa a se aventurar. Ah, agora eu começo a fazer inversões. E é daí que o professor de redação tira esses conselhos, mas pega agora para a prova objetiva. O que o professor de redação pede para você não fazer? Períodos longos. Aí o que o avaliador faz? Períodos longos. Porque ali haverá erros de pontuação, erros de concordância, e se o aluno não estiver ligado, ele não vai pegar. O que que ele pede, o professor de redação, para você não fazer? Inversões. Porque dificulta a compreensão de quem está lendo. E na hora da redação, você não quer dificultar a compreensão, você quer que o cara entenda o teu texto. Mas na hora da prova objetiva, o avaliador quer dificultar a tua compreensão. É por isso que nas questões de concordância verbal, principalmente, nós temos períodos muito longos e invertidos. Qual é a dica? Qual é o bizu? Sempre procurar o verbo, achar o sujeito e ficar ligado em quem de verdade é o núcleo do sujeito. Então acompanha aqui comigo, já é uma pegadinha que poderia cair na tua prova. Eu coloco assim, ó. O uso de drogas e bebidas nos cursos atrapalham os alunos. Ó, tô fungando porque eu uso droga não, tá? É porque eu tô resfriado, tá? Agora, se liga aqui. Quando você olha pra uma frase assim, num primeiro momento, você acha até que ela está correta. Porque você entende a ideia transmitida. E tudo escrito corretamente, então parece que tá tudo muito ok. Mas para descobrir se a frase tá certa ou errada de acordo com a concordância verbal, o bizu é logo achar quem? O verbo. E por quê? Porque é o verbo que vai me dizer quem é o sujeito. Não dá pra olhar para os substantivos e achar que ali eu vou encontrar o sujeito. Não. Eu tenho que primeiro achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito. Sempre perguntando quem ou o que. Então, neste momento, você vai ver que o verbo se apresenta no plural. Mas como eu já disse a vocês, a minha pergunta nunca pode ser de cara no plural. Ela tem que ser no singular, porque pode ser uma pegadinha. Eu ainda não fiz a pergunta, por exemplo, não sei quem é um referente. Então, quem ou o que atrapalha os alunos? O uso de drogas e bebidas. Isso tudo aqui é o meu sujeito. Agora, eu te pergunto, já que você viu a aula de tipos de sujeito, aquele sujeito ali é simples ou composto? Se você respondeu composto, você deu mole. Aqui é um sujeito simples. O núcleo é a palavra uso e não drogas e bebidas. Ué, mas por que não drogas e bebidas, Sidney? Porque está preposicionado. E eu já te mostrei que o núcleo do sujeito jamais pode ser preposicionado. É óbvio que semanticamente a palavra drogas e bebidas acabaram chamando mais a tua atenção. Mas tudo que é escrito não é escrito à toa. Sempre existe uma intencionalidade discursiva. Então, por exemplo, se a minha intenção como autor do texto fosse dizer que as drogas e as bebidas atrapalham sempre os alunos em qualquer tipo de situação nos cursos, a frase seria drogas e bebidas nos cursos atrapalham os alunos. Eu teria um sujeito composto, o verbo ficaria de fato no plural para concordar com os dois núcleos. Eu estaria exatamente dizendo isso, que as drogas e as bebidas nos cursos atrapalham qualquer tipo de aluno. Agora, a minha intenção não foi esta, a minha intenção foi dizer que apenas o uso atrapalha. Então, aqui pode ter um monte de droga, maconha, loló, cocaína, desirrê, MD, êxtase, tudo. Aí tu vai falar assim, caraca, você já entende droga, eu sou do Rio de Janeiro, irmão. Vamos lá, estou brincando. Vem aqui comigo. Amigo, nesse momento, se eu usar a droga, vai me atrapalhar, obviamente, porque o uso atrapalha. Mas e se eu não usar? Aí não vai me atrapalhar, não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. Então, aqui quem de fato concorda com o verbo é o núcleo do sujeito. Como o núcleo se encontra no singular, o verbo vai ficar no singular. Então, a frase correta, o uso de drogas e bebidas nos cursos atrapalha os alunos, pois o que de fato atrapalha é o uso. Até aí, tudo bem? Então, aqui a gente já começou a perceber como é que funciona o processo. Vamos continuar com as outras frases. Vamos massificar um pouco mais isso. Olha só essa daqui. O som agradável dos cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. No primeiro momento, obviamente que parece certo. Mas vamos lá, vamos descobrir. Eu vou achar o verbo e vou perguntar a ele quem é o sujeito. Quem ou o que acalma nossas almas intranquilas? A resposta, o som agradável dos cantos dos pássaros. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Sempre o substantivo, sempre a posição. Então, aqui no caso, a palavra som. Então, como o núcleo do sujeito está no singular, como é que tem que ficar o verbo? No singular. Pois o que de fato aqui acalma nossas almas intranquilas não é o canto, não é o pássaro, e sim o som dos cantos dos pássaros. Então, por isso o verbo fica no singular. Agora, olha essa segunda aqui. O choro das crianças e das comunidades carentes nos comovem. Quem ou o que nos comove? Vamos, achei o verbo, vou perguntar a ele quem é o sujeito. A resposta, o choro das crianças e das comunidades carentes. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? É a palavra choro. Ah, não poderia ser crianças? Não, não. Porque está preposicionado. E aqui, galera, não é a criança que me comove, e sim o choro das crianças e das comunidades carentes. Então, neste momento, como o núcleo se encontra no singular, o verbo também vai ficar no singular. Então, a frase correta. O choro das crianças e das comunidades carentes nos comove, pois o que de fato comove é o choro. Agora, olha essa três. Essa três aqui, ela é muito simples, mas ela é uma pegadinha pesada na prova, porque o cara começa com o verbo. E aí, qualquer falante comum da língua portuguesa, ao começar uma frase com o verbo, a tendência que ele deixa ali é uma tendência de colocar o verbo no singular. E por um motivo muito simples, ainda não apareceu o referente. Então, ele tende a colocar o verbo no singular por não ter aparecido o referente. E se a frase ainda for grande e pior, for uma frase que dá para entender, aí ele não vai ver erro nenhum. E olha só o que acontece aqui. Vinha de algum lugar indefinido aqueles viajantes. Dá para entender a ideia transmitida? Dá. Mas vamos lá. A questão de concordância. Você não pode dar mole. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Vai achar o verbo. E vai perguntar ao verbo quem é o sujeito. Quem vinha? Aqueles viajantes. Agora que eu achei o sujeito, eu quero saber quem é o núcleo. Quem é o núcleo? Viajante. Núcleo no plural, o verbo tem que ficar como? No plural. Então, o certo aqui seria vinham de algum lugar indefinido aqueles viajantes. É claro que se essa frase estivesse no processo de ordem direta, ninguém erraria. Será que alguém colocaria aqueles viajantes vinham? Não. Todo mundo colocaria aqueles viajantes vinham. Mas quando inverte, já dificulta. Então, gente, o bizu sempre, não é questão de concordância verbal, é achar o verbo, olhar o sujeito, e buscar o núcleo do sujeito. E aí sim, se o núcleo estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo estiver no plural, aí o verbo fica no plural. Agora, continuando para a gente massificar. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Aproveito e bebo a aguinha. Estou me sentindo até a Gabriela Pugliese. Gabriela Pugliese malha assim, com uma garrafona d'água assim bebendo. Só que o meu corpo não está igual a da Gabriela Pugliese. Mas vamos lá. Aqui, ocorreu mudanças significativas durante o processo eleitoral. Que tipo de candidato ainda confunde isso? O cara que acha que o verbo haver, o verbo existir, ocorrer ou acontecer são impessoais. Mas você já viu na aula de tipos de sujeito, o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é impessoal. Ele obrigatoriamente fica no singular. Agora, o verbo existir, ocorrer e acontecer, estes verbos, eles são pessoais. Então, aqui, o que ocorreu? Mudanças significativas. Núcleo, mudanças. Então, tem que ser, ocorreram mudanças significativas durante o processo eleitoral. Na próxima, o homem humilde tem certas necessidades que as pessoas abastadas não têm. Galera, verbos, ter e vir, são verbos muito presentes nas provas de concursos públicos, até porque eles são fronteiriços entre a concordância verbal e a acentuação. Na verdade, é mais concordância verbal do que qualquer outra coisa, porque aqui vai entrar o acento circunflexo, que é um acento diferencial para marcar a pluralização na língua portuguesa. Pluralização. Então, eu coloco assim, o homem tem problemas. E os homens têm problemas. Observe o que acontece na primeira frase. Eu quero saber quem é o sujeito. Eu pergunto para quem? Eu pergunto para o verbo. Então, aqui, o verbo. Quem é que tem problemas? O homem. Isso tudo é o meu sujeito. Agora, quem é um núcleo? Homem. Núcleo no singular, verbo no singular. Então, tudo ok. Agora, na segunda frase. Quem é que tem problemas? Os homens. Isso tudo é o meu sujeito. Agora, quem é um núcleo? Homens. Núcleo no plural. Verbo tem que ficar como? No plural. E eu não posso deixar um verbo no plural igual um verbo no singular. Tem que ter alguma coisa para diferenciar. E o que vai ser? O acento circunflexo. Então, galera, na língua portuguesa, o acento circunflexo sempre vai ser a marca da pluralização. Detalhe, isso serve tanto para os verbos ter e vir como também para os seus derivados, como manter, entreter, provir, intervir e por aí vai. Agora, por que isso é perigoso? Porque na hora que você lê em voz alta, por exemplo, você sequer chega a perceber a diferença porque a grafia é igual e a pronúncia é igual. Então, o bizu que eu te dou está fazendo questão de concordância verbal, achou ali verbos ter, ouvir ou então um derivado, olha logo para ver quem é o núcleo do sujeito. Esse acento circunflexo aqui só se o núcleo estiver no plural. Então, volta aqui para a frase. Olha aqui. O homem humilde tem. Quem é que tem? O homem humilde. Quem é o núcleo? Homem. Então, homem no singular, verbo no singular. Tranquilo. Tem certas necessidades que as pessoas abastadas não têm. Quem é que agora não tem? As pessoas abastadas. Quem é o núcleo? Pessoas. No plural. Como é que tem que ficar o verbo? No plural. Então, coloca o acento circunflexo. Então, esse era o erro. Questão seis. As crianças da cidade se mantêm alias a tudo. Quem é que se mantém alias a tudo? As crianças da cidade grande. Eu acho que não tinha falado o grande. Neste momento, quem é o núcleo do sujeito? Crianças. O núcleo está no plural. O verbo tem que ficar como? No plural. Ah, Cidinho, mas o mantém aqui já tem um acento. É, mas tem um acento agudo. Se aqui fosse criança, aí sim eu diria a criança da cidade grande se mantém alias a tudo. Neste momento, o verbo estaria no singular. Ué, mas por que tem aquele acento? Ora, porque é uma regra básica de acentuação. Oxítona terminada em em. Assim como tem a palavra também. Então, tem um acento. E acento agudo é só um pauzinho. Então, não tem como você confundir. Só um pauzinho é singular. Acento circunflexo, ó. São dois pauzinhos, então por isso plural. Então, ali ficou faltando acento circunflexo para concordar com o termo crianças. E com isso, a gente fecha a primeira pegadinha da tua prova. Agora, a gente vai começar a falar de outras pegadinhas possíveis. Então, vamos lá. Próxima pegadinha aqui, ó. Em relação ao sujeito composto. Existe a possibilidade de nós termos aqui dois tipos de concordância. E vamos trabalhar isso agora com calma, ó. Presta atenção no que eu vou te falar. Olha essa primeira frase. O gato e a gata miaram. Isso aqui está na ordem direta. Em que eu coloquei primeiro o sujeito composto e depois o verbo. Quando isso acontecer, eu vou ter aquilo que eu chamo apenas de concordância gramatical. E o que é concordância gramatical? É uma concordância baseada na soma. É a concordância natural de qualquer falante comum da língua portuguesa. Então, se é baseada na soma, o verbo obrigatoriamente vai concordar com os dois núcleos do sujeito. Por isso, o gato e a gata miaram. Não existe outra possibilidade. Agora, quando eu coloco na ordem invertida, quando eu começo primeiro com o verbo e depois eu coloco o sujeito composto, aí eu tenho dois tipos de concordância. Tanto a atrativa quanto a gramatical. Então, aqui, quando eu digo miaram o gato e a gata, eu tenho a concordância gramatical. Em que o verbo vai concordar com os dois núcleos. Por isso, miaram o gato e a gata. Agora, eu também posso ter a concordância atrativa. E aí, vai dar a expressão miou o gato e a gata, em que o verbo agora concorda apenas com o núcleo mais próximo. E aí, você liga só na parada que eu vou te falar. Por que é importante saber isso? Porque, às vezes, o avaliador é extremamente traiçoeiro. Então, numa questão objetiva, por exemplo, ele pode colocar assim, dentre as opções abaixo, qual é aquela que está em desacordo com o padrão culto da língua? Aí, ele coloca a letra A. O gato e a gata miaram. Letra B. Miaram o gato e a gata. Letra C. Miou o gato e a gata. E na letra D e na letra E. Vai falar outras coisas completamente diferentes do papagaio, do periquito e por aí vai. Aí, o candidato desavisado vai pensar, ah, é uma dessas três, pô, elas são muito parecidas. Só que, na verdade, as três estão corretas. Agora, eu, você, quando produz o texto, o que a gente faz? A gente coloca sempre na ordem direta. Mas é importante saber que, na hora dessa inversão aqui, eu posso ter a concordância gramatical e também a concordância atrativa. Por isso que eu posso dizer, chegaram o professor e o seu aluno, ou então chegou o professor e seu aluno. Agora, se eu tivesse colocado o verbo na ordem direta, se eu tivesse colocado o sujeito composto antes e depois o verbo, aí eu só poderia ter a concordância gramatical. Eu só poderia ter o professor e seu aluno chegaram. Entenderam a pegada? Essa não é muito difícil, não. Agora, continuando aqui, quando eu tenho um sujeito composto ligado pelo conectivo ou, eu vou ali, na verdade, avaliar dois aspectos semânticos, o da exclusão e o da simultaneidade. O que seria a exclusão? Eu tenho aqui um grupo. Um grupo. É o retiro, o camarada do grupo. Isso é uma exclusão. Agora, simultaneidade. É quando todos do grupo realizam aquela função. Então, aqui, quando eu digo, João ou José casará com Maria. Pelo padrão cultural da nossa sociedade, não são os dois que vão casar. Ah, mas meu vizinho, ele tem duas mulheres, Sidney. Ele é casado com duas mulheres. Não, ele fez uma união poliafetiva. Casamento na igreja ainda não rola. Então, aqui, ou só o João ou só o José é que, de fato, vai casar com a Maria. Então, aqui, houve uma exclusão. Se houve uma exclusão, só um ganhou a parada aqui, eu vou deixar o verbo no singular. Agora, quando eu coloco muito frio ou muito calor podem matar o bebê, aqui, de fato, não é só o frio ou só o calor. Aqui, os dois podem matar o bebê. Então, existe uma relação de simultaneidade. Com isso, o verbo, obrigatoriamente, fica no plural. Continuando nossa brincadeira. Vamos lá. Esse trema aqui saiu safadinho. Vou corrigir agora, porque esse trema aqui não era para estar aqui. Foi o sistema que jogou, né? Vamos lá. A gente faz aqui as coisas ao vivo. Vamos lá. Ao vivo. Ao vivo. Tirar esse trema safado aqui. Pá. Pá. Pronto. A gente faz é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Se liga só. Neste momento aqui, quando eu tenho um sujeito composto com núcleos coletivos ou quase assim, são palavras semanticamente muito similares, muito próximas. O verbo pode ficar no singular ou, então, concordar com os elementos. Então, aqui, ó. A paz e a tranquilidade comoveu o povo ou a paz e a tranquilidade comoveram o povo. Nós, naturalmente, vamos acabar jogando para o plural. A paz e a tranquilidade comoveram o povo. Mas, como essas duas palavras aqui, elas estão dentro de um nicho semântico, a gramática permite que você deixe o verbo na terceira pessoa do singular. Então, cuidado com isso. Ah, isso cai em prova? Cai. Por incrível que pareça, cai. E, se você der mole, o avaliador te derruba, tá? Agora, aqui, ó. Molezinha. Quando a gente tem sujeito composto por pessoas diferentes. Se eu tiver a primeira pessoa do singular, o verbo, obrigatoriamente, vai ficar na primeira pessoa do plural. Então, aqui, ó. Eu, tu e ele chegamos. Tem a primeira pessoa do singular? Tem. Então, verbo na primeira pessoa do plural. Agora, se só existirem ali segunda e terceira, eu tenho duas possibilidades. Eu posso ter, tu e ele chegastes com a segunda pessoa do plural, o vós, ou então, tu e ele chegaram como se o sujeito fosse vocês. Como se eu dissesse assim, ó, vocês chegaram. Essa possibilidade é inerente? É. Isso faz parte da língua. É um fato culto. Então, você tem que adotar. Tá tranquilo? Aí, agora, a gente vai pegar um cara que você vai marcar um asterisco aí. Esse cara é importante quando a gente tem núcleo coletivo seguido de especificação. Não só núcleo coletivo. Expressões partitivas que têm a mesma ideia. A maioria, a menoria e por aí vai. Então, olha só o que acontece aqui, ó. A gente já colocou especificado. Vou colocar frases 1 e 2. Na frase 1, um grupo de estudantes se aproximou. Quem é o sujeito? Um grupo de estudantes. Na frase 2, um grupo de estudantes se aproximaram. Quem é o sujeito? Um grupo de estudantes. Na frase 1, quem é o núcleo do sujeito? Grupo. Na frase 2, quem é o núcleo do sujeito? Grupo. Caramba! Não pode ser estudante? Não, porque estudante está preposicionado. Mas, com certeza, semanticamente, chamou mais a sua atenção. E, por isso, a gramática permitiu os dois tipos de concordância verbal. Na primeira frase, a gente tem aquilo que a gente chama de concordância gramatical. Que é uma concordância baseada na soma. Ou seja, o verbo vai concordar com o referente. E quem, de fato, é o referente do verbo? É o núcleo do sujeito. Então, aqui, o núcleo é a palavra grupo. Tudo bem que indica uma coletividade, mas estruturalmente se apresenta no singular. Então, portanto, o verbo fica no singular. Agora, a gramática também permitiu uma concordância atrativa. Em que o verbo vai concordar com o termo especificador. Na verdade, com o núcleo do termo especificador. Aqui, no caso, como esse termo especificador se apresentou no plural, o verbo pode ficar também no plural. Então, eu posso dizer, um grupo de estudantes se aproximaram. Agora, aqui, essa concordância é facultativa. Então, tanto faz dizer, um grupo de estudantes se aproximou, ou um grupo de estudantes se aproximaram. Tanto faz. Aqui não há a menor diferença. Agora, pode ter pegadinha na prova? Pode. Se o cara colocar assim, ó. A maioria do povo passarão. Certo ou errado? Errado. Mas, Cisne, eu aprendi que essas expressões partitivas, quando são especificadas, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Não. Você pode ter dois tipos de concordância. E aí, o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito, ou então com o termo especificador. Como aqui, o termo especificador se apresentou no singular, o verbo só pode ficar no singular. Porque, olha só, o verbo pode concordar tanto com o núcleo quanto com o termo especificador. Tudo bem que maioria e povo indicam coletividade, mas estruturalmente se apresentam no singular. Então, aqui, eu só posso ter a maioria do povo passará. E em que tipo de situação eu poderia ter aí, então, Cisne, o verbo no plural? Se eu tivesse colocado a maioria dos alunos. Aí, se eu tivesse colocado a maioria dos alunos, eu teria dois tipos de concordância. Uma concordando com a maioria e outra concordando com alunos. Então, eu poderia ter a maioria dos alunos passará, ou então a maioria dos alunos passarão. Agora, e se o avaliador estender a questão e perguntar a função sintática desses especificadores? Sempre, eu disse sempre, vai ser adjunto adnominal. Sempre, 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 tá? Então, anota aí. E agora, a gente vai para o próximo. O próximo tem a ver com pronomes de tratamento. Mas isso aqui é molezinha, né, galera? Vamos lá, ó. Com os pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Sua Excelência, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Então, ó. Sua Excelência aceita bem suas próprias limitações. Vossa Excelência aceita bem suas próprias limitações. Eu não tenho como jogar para o plural um termo que eu nem vario. Então, beleza? Então, vamos lá. Agora aqui, ó. Nomes próprios pluralizados. Isso cai, por incrível que pareça, bastante em prova. E para a nossa sorte, sempre com o nome Estados Unidos, o que é um facilitador. Mas poderia ser Emirados Árabes e por aí vai. Agora, gente, pelo amor de Deus, não confunde, não. É um nome próprio pluralizado. Estados Unidos é um nome próprio pluralizado. Não é qualquer substantivo no plural. Ah, abacate. Não, não é assim. Então, aqui nesse momento, o que vai acontecer? Se o nome próprio pluralizado não possui um determinante, não tiver ali um artigozinho, um pronome, aí o verbo vai ficar no singular. Então, eu digo Estados Unidos enfrenta uma crise avassaladora. Agora, se o nome próprio pluralizado estiver com um determinante, no caso aqui com um artigozinho, aí o verbo vai variar. Então, Estados Unidos enfrenta e os Estados Unidos enfrentam. Na prova, obviamente, o que ele vai tentar fazer contigo? Ele vai tentar fazer assim, olha. Estados Unidos enfrentam uma crise avassaladora. Pô, ele não vai colocar os Estados Unidos enfrenta. Qualquer pessoa vai estranhar. Até porque a tendência é pegar um termo no plural e jogar o verbo no plural. Aqui, ele está pegando um termo no plural e jogando um verbo no plural. Só que não teve o artigozinho, não teve o determinante. Então, o verbo só pode ficar no singular. Continuando nossa pegada. Ah, um carinha que a gente estudou lá no tipo de sujeito, o pronome é passivador. Quando tiver um pronome é passivador, o que você vai fazer, irmão? Você vai fazer ali a concordância do sujeito com o verbo. Porque, na verdade, o que define esse cara como pronome é passivador é a própria estrutura do verbo. Então, se o verbo é transitivo direto mais pronome ser, aí sim eu tenho um pronome é passivador. Então, aqui, iniciou-se a negociação. Quem inicia, inicia alguma coisa. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome ser, partícula é passivadora. Se eu tenho uma partícula passivadora, é porque eu tenho um sujeito paciente. E aí, o verbo tem que concordar com esse cara. Se o núcleo do sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Agora aqui, concluíram-se as apresentações. Cara, na prova, o avaliador pode derrubar o candidato, dizendo que aqui tem um sujeito indeterminado. Porque aí o candidato vai pensar assim. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lack. Inicialmente, gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube. Mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo. Um demonstrativo para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concurso, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concurso é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação. Nós já estamos aqui na turma 6. Na turma 6. Na turma 6 de fiscal de tributos. E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$ 10. 10 parcelas de R$ 10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado. Foi publicado o edital. Foi publicado o edital. E está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as atuerações e ajustes necessários para a sua aprovação. Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí com certeza ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial. Inicial. R$ 37.418. Gente, você tem aqui R$ 28.418, mais uma verba indenizatória de R$ 9.000. Então, você tem aí R$ 37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança. Vem estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com o nosso atendente. Nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos. E a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Forte abraço, fique com Deus.